Bem, eu sou conselheiro municipal e no nosso município lá em Curitiba, em Paraná, nós tivemos oportunidade de fazer pré-conferências, em seguida a conferência municipal no CIM, depois a conferência estadual, que estamos aqui representando na nacional. Então, o que a gente pretende conseguir aqui é trazer avanços nas políticas para a pessoa com deficiência, a gente sabe que existe muita violação de direitos, então a gente espera isso. Avançar, efetivar, afirmar e desenvolver toda essa nossa luta que é antiga. Acho que é isso aí.